Bruna Laureano hoje pela primeira vez no programa Mulher.com, recebendo muitos elogios através das nossas redes sociais. Também estou gostando bastante, viu meninas? Bru, mais uma vez, prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. A Bru que reveza o artesanato com trabalho no comércio, mas algo me diz, olha, que aos poucos ela vai conseguir viver e sobreviver seu artesanato. E é uma delícia, né Bru? Porque é uma fonte de renda, mas no tempo uma terapia. É que é bom você trabalhar com o que você ama, né? Com certeza. Deve ser muito gratificante. Sucesso pra você, viu meu amor? Seguindo com as dicas de pintura então. Bom gente, a gente fez as bolinhas, né? Aí com a tinta berinjela a gente vem fazendo a sombra. A mesma regrinha. Tudo que tá por baixo. E como eu sei que tá por baixo? A linha que tá inteira. O bracinho dela que tá inteiro, a cabecinha. Aqui o babadinho do vestido, o risco, ele tá inteiro. Ele não quebra. Então, eu sei que aqui tudo vai sombra. O bracinho aqui, ó. Essa parte do vestido também tá em cima da asinha. Aí vocês podem fazer o contorno aqui, gente, ó. E fazer essa marcação que eu fiz aqui, ó. Aí com a tinta vermelho fluorescente, eu gosto de fazer a luz no vermelho, tá? Lembrando, gente, que a luz seca só se faz com a peça seca, tá? Então, essa parte com o vermelho fluorescente vem com a peça já finalizada. Se vocês quiserem misturar um pouquinho de branco com o vermelho, pode, tá bom? Mas bem pouco mesmo. Vou fazer o babadinho aqui da saia, que elas também têm muita dúvida, gente. Mesma coisa. Aqui, ó, esse risco, ele tá inteiro, ó. Eu não consigo ver o resto dessa parte. Então, esse risco aqui, ele tá inteiro. Então, eu sei que aqui, ó, vai sombra. Mesma coisa o bracinho. Eu consigo ver, ó, o bracinho inteiro. Desde o dedo até lá em cima. Então, eu sei que o braço, ele tá por cima da saia toda. Então, causa sombra. Outra dúvida que elas têm muito é luz no preto. Tem gente que usa azul petróleo com branco. Eu, ultimamente, tô usando azul marinho com branco. Então, eu faço uma misturinha dessas duas cores. Nunca o branco direto, né? Eu não gosto. Eu, não gosto. Você sabe que a marca das artesãs sempre usa um tom de azul misturado com branco? Sim, azul bebê, azul. Um tom mais neon, sabe? Sim. Eu não gosto de usar o branco porque eu acho que fica muito aceso. O branco, às vezes, ele estraga a peça. Aí, com o pincelzinho pitoal. Eu já preenchi aqui no intervalo, né? Então, já secou. Tá bem quente. Tira o excesso sempre. Nunca venho com o pincel carregado. Posso testar na minha mão, ó, pra ver como que tá. E venho, ó, fazendo a luz. E depois, conforme o pano vai absorvendo a tinta, ela vai aderindo, né? Vai sumindo. Aí, vocês podem estar reforçando. Pode reparar que o meu aqui, ó, já tá totalmente seco. Ele tá bem vivo. Mas eu voltei várias vezes nele. Seca, retoca. Seca, retoca. Isso, porque o pano vai aderir na tinta, né? Então, ele vai clareando. Então, aí você vê. O sapatinho, eu gosto de preencher com sépia. Eu gosto de preencher sempre o que tá por cima, tá? Que nem aqui a fivelinha. Ela tá por cima. Então, eu preencho. Claro que em casa, né? Preencho com mais calma, mais bonitinho. E já em seguida, com o branco, eu já gosto de clareando também. Pra mim não perder aonde vai a minha sombra. Então, aqui eu já clarei. E assim fica mais fácil. Que nem aqui, ó. Eu gosto de preencher porque tá por cima. Então, aqui tá por cima, eu preencho essa parte todinha. E daí já venho com o branco fazendo a luz aqui. Igual tá aqui, ó. Que daí eu já sei aonde vai a minha sombra. Tá? Uma coisa que eu coloco nos meus panos, e elas ficam perguntando como, é as pedarias. Né? Na peça que eu fiz, tem. Eu vim na peça pronta que a gente vai sortear bem. Naquela da menininha tem também. Ela tá com o cabelo rosa. Ó, gente. Ó, da menininha. Repare no cabelinho, ela tem como se fosse uma... Não é uma tiarinha, mas é uma faixinha. Na roupa também ela tem pérolas. Cobrinha. E na roupa. Aí, como que eu faço? Eu gosto de posicionar primeiro aonde eu vou colocar, né? Aqui vai imitar o colarzinho. Aqui é meias pérolas, tá? Comprem nessas lojas que vende pra fazer bijuteria. Ou nessas lojas que eles japonesinhos também vende. Tá? Aí, como a... O auxílio... Uma cola... Instantânea. Eu venho, ó, e coloco. Essa cola... Ela não solta, tá? Aquelas colas de tecido soltam. Tem que ser instantânea, tá bom? E eu venho encaixando. E a mesma coisa eu faço com os brilhinhos aqui embaixo. Eu posiciono e depois eu venho colando. E eu gosto de colocar essas coisinhas no sapatinho também, ó. É só furar o tecido. E depois dobrar. As pontinhas. Isso dá um charme a mais na peça, né? Olha a peça pronta, gente. Gabes, mostra pra gente. Olha lá. Você conseguiu fechar a imagem? Gabes tem esse detalhe no sapatinho. É que aqui não tá um fio. O cordãozinho de pérolas. Mas olha no sapatinho ali, ó. Aí. Aí, agora foi. Repararam, gente? Como se fosse ali uma... Uma vivelinha, um fechinho do sapato. Isso. Aí depois é só vir com alicatinho aqui, ó. E entortar. Que ele tem umas pontinhas. Que daí ele agarra no pano. E não solta. Passou. Parabéns, Bru. Obrigada. Vou divulgar os contatos. Nossa professora estreando hoje. Estreando com tudo. Chovem de elogios. Que coisa boa demais. Carinha sempre muito bom. E é legal porque assim vocês acabam motivando também, né? A nossa convidada. Que essa participação te abra as portas. Amém. Facebook, canal do YouTube. BM Artesanatos. BM Artesanatos. Isso. De Bruna... Macedo. Macedo. Vai lá prestigiar, tá? No Instagram também a gente marcou. Olha que é da pintura. Um espetáculo. Obrigada. Arrasou, meu amor. Gostou? Adorei. Oba. Espero que você volte, tá? Outras vezes. Tá convidadíssima. Obrigada. Beijo pra todos de Sorocaba. Que estão acompanhando o nosso programa. Boa viagem de retorno pra você. Beijo pra vocês.